A CIDADE NO BRASIL Não se percebe nada? Xiu! Está uma performance! Eu queria era ver o teu pai aqui sentado a ver a tua irmã vestida de pijama com a gola de camões. Lá vou com o meu pano encharcado nas trombas ficava a falar fininho. Ela mais o randy de termotepe. Não sabias como é que havias de acabar comigo? E vais à procura de uma revista de gajas? Tens mamas maiores que as minhas? Por acaso até são mais pequenas que as tuas. São assim de forma de peré. Para! Para! Parabéns! Parabéns, Belinha! Obrigada. O que aconteceu? Foi o Mauro! Então... Acabou comigo! Elia, mas tu já sabes da minha idade? Qual novidade? Ah! Um homem não traz felicidade a uma mulher só porque sim. Arranja-me um marido rico para a minha Amélia. A ver se ela tira aquele Mauro da cabeça. Mas olha doutora, eu já estou bem. Eu já resolvi tudo. Eu até disse à minha mãe que não era preciso vir. Ele é que insistiu. Quando o meu ex-marido voltou a casar, passei-me. O passarinho tem pena. Nossa senhora humilhou as minhas presas, filha. Isto é casa de gente rica, Amélia. Te corta-te bem. Olha, mamãe, queria apresentar-lhe a Amélia. Ai, a Amélia. Olá. Olá. A menina vai ter que ser mais atrevida, percebe? Porque eles gostam das minhas mais atrevidas. Como as cabras. A Dona Gertrudes? Ah! Gigi. Ai, muito boas. Estou à procura para casa dela. Cinco euros. Ela está muito acabada. Que a mulher deve ter 70 anos. Ela está toda na outra hora. Cantas bem demais. É. O vinho que nós servimos aqui também é muito bom. Sons do meu corpo. Feito pássaro. Olha lá. Tu disseste-lhe que cá em casa somos todas do clube dele. Disse-lhe que cá em casa ninguém gosta de futebol. Na vossa presença, Amélia. E tu, o que é que essas estás a fazer? O amor cega, eu estava muito apaixonado por ela. Ceguei. Depois comecei a ver outra vez, não é? Quando ela meteu os cornos. Mas pronto, olha. Eu já estou bem. Já resolvi tudo o que tinha para resolver. E olha que a sua filha, de santa, não tem nada. As histórias que ela me conta aqui. Ui, ui. A senhora não tem vergonha de estar a dizer isso da minha santinha? Santa sou eu. Que não vejo o homem vai para cima dois anos. A dona Patita já... Já foi... A mãe... Isso não são coisas que se pergunto, não é? Às vezes... Não está nunca домой também. A mãe fala da sua filha em Deus... Com licença uma camada.